E nele pare de sofrir de hoje, jo tengo la senhora Glória. Como leva, bem? Agora bem, senhora obispo. Agora bem. Sim. E sua filha, senhora Adélia. Boa noite. E com você, como leva? Muito bem, graças a Deus. Agora? Agora. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? 15 anos, senhora obispo. 15 anos. Sim. Como começou? Com enfermidades, com problemas espirituales, com a economia até baixo, muitos problemas na família, entre os irmãos, não se falavam, se deixavam de falar muito tempo. Era um caos a nossa vida, senhora obispo. Você falou de enfermidades. Sim, senhora obispo. Que enfermidades? Pois, várias enfermidades, mas a que detonou foi a minha filha, que está aqui presente, de um cáncer, senhora obispo. Um cáncer? Sim, senhora obispo. Que pasó? Cáncer na tiroides. Eu era uma pessoa que tinha muitas enfermidades, me enfermava de gripa, me doía a cabeça, tive vários accidentes anteriormente, automovilísticos, estava eu muito pequena, e me atropeou um coche, e eu estava comprando um helado, e o carrito do helado me caiu em cima. Quedé completamente privada. A minha mãe me levou de urgencias para irmos para irnos a uma fiesta, mas a sua casa estava de bajada, se ele queda o coche sem frenos, me alcança a pegar e volo dois metros de distância. E caí e quedé um pouco privada, mas eu não queria que meus papás se dieran conta, porque não me iban a deixar sair. Posteriormente, estando na casa, com uma depresão muito forte, de vários dias, sem querer comer, sem querer bañar, meus papás se asomavam na recâmara e me diziam que tinha, e eu não sabia que tinha, eu o único que não queria, pois, é amanecer ao outro dia. E me diziam, díme que queres que fazemos por ti? Pois, eu, mais que nada, queria a solução. Então, íbamos com os doctores, sacaban análisis, e os resultados não tinham nada, aparentemente físicamente. Então, eu não entendia o que era o que tinha. Um dia, estando em essa situação, me enfermo de a gripe, e vou com um otorrino, porque me dava medicamento o doctor e não se me quitava, então, tenho que ir com um especialista. Fui com o otorrino e me disse, Delia, que tens aqui no teu cuello? E me disse, ah, doctora, hace unos dos anos atrás me hicieron uma ressonância matética, e me dijeron que eram nódulos, mas me dijeron que não tinha por que preocuparme, que não era nada. E me disse, não, vete a checar, porque isso já é um abultamento, já é uma deformação que tens no teu cuello. Então, saí de aí, e disse, me vou a checar. Le falo a um doctor que era radiólogo, amigo da casa, e me falo e me citou o outro dia. Quando me faz o ultrasonido, le vi o rostro, e cambiou o rostro. Então, eu disse, que pasa? Saúl, que pasa? E me disse, vea, te vou dar o telefone de um especialista de cabeça e cuello. Mas me disse, me falo com a verdade, seja o que seja. Total, não quise insistir, quise ser prudente. Fui com o doctor, o doctor me mandou uma biopsia, uma biopsia, me a praticar, e é quando detectaram que era carcinoma. Se fizeram uns estudos mais profundos e vieron que eram sete tumores de diferentes centímetros e diâmetros, mas o mais grande estava pegado a a coluna vertebral. En isso me dijeron, temos que operar. Me operaron, mas me dijeron as consequências que podia tener a operação. E um dos tumores, o mais grande, estava pegado a a coluna vertebral. E me dijeron, temos que hablarte com a verdade. Se nós abrimos e o cáncer já ramificou, no teu cuello há arterias e venas tão delgadas como o teu cabelo. Ao raspar, nos vamos a levar algumas das arterias e venas. E podes quedar paralítica, ou sem um braço sem movimento, a boca chueca, ou um ojo sem poder abrir, muitas coisas muito feas. então chegou a operação, mas ainda operando, quitando-me tudo, graças a Deus que não aconteceu nada do que me haviam dito, ainda fazendo-me um PET, que é um estudo, que é como uma graça de a cabeça da planta dos pés, detectam que o cáncer ainda segue, aqui atrás do esternão. Aún com a operação, fez a operação e o cáncer seguiu. Seguiu. então, aí vêm outros tratamentos, são ablamentos de yodo reactivo, para poder quitar o restante que havia quedado atrás do esternão. Se tiviam que operar, era como se me operaran de coração aberto. E, na verdade, eu já não queria, pois já havia passado por algo muito difícil. Graças a Deus que chegamos ao Centro de Ayuda Universal e usando nossa fé, dizendo tudo o que os pastores nos dão, fazendo os propósitos, foi que eu lutei e pude conquistar realmente minha sanidade. Você, quando chegou, chegou com o cáncer. Lleguei com o cáncer. Aparte do problema de saúde, tinha outros problemas também? Espirituales, obispo. Eu sentia, tinha tormentos espirituales na noite, era uma pessoa nerviosa, não podia dormir na noite, ainda os doctores me mandavam antidepressivos e me mandavam para poder dormir. Então, já necessitava pastinhas para dormir e para despertar, porque o outro dia não podia despertar. Então, ouvia vozes, ouvia como caminando, passos na casa e eu estava sola. Pensava que haviam chegado meus papás e eu lhes gritava já chegaram e não era ninguém. Ouvia que me chamavam por meu nome. Um dia também encontrei um gato morto na casa de você. Nos aventavam huevos na casa, no carro. Pois, muitas maldições. E com você? Você teve também problemas espirituales? Espirituales, sim, senhor obispo. E eu sentia, como dizem, que se subia o muerto, já não queria nem dormir, porque já tinha muito medo, porque não descansava. Estava eu sentindo coisas muito feas, ouvia ruídos também, que tronava a televisão, que a porta, que se ouiam passos, que abriam e cerraba as portas e não havia ninguém. E toda essa classe de tormentos. A economia também, por os suelos, como não tínhamos seguros sociais, nem gastos médicos pagados, então, tudo foi en efectivo, então, nossa economia mermou até chegar ao fundo do poço. a família. A família, havia pleitos, deixavam de falar os irmãos, meu esposo, por o mesmo problema, enfermou, se tornou de mal humor, eram tormentos por todos os lados, senhor. De bom nada. Nada, absolutamente. E nesta situação, você chegou à Universal. Assim foi. E que passou? Então, o primeiro dia que nós chegamos, realmente eu depositei toda essa carga que eu tinha. Eu senti um descanso, deixei todo meu dolor, todo meu cansancio. Eu estava cansada de tocar todas as portas e nenhuma era certa. Então, nesse momento, me lembro que eu não parava de chorar, eu senti um desahogo de meu alma, realmente, eu senti que algo, um peso que traía eu cargando desde muito tempo atrás, o deixei desde o primeiro dia que eu cheguei. Ése é o primeiro que eu senti. Já saindo, essa noite eu pude dormir como hace muito não podia dormir. Então, eu disse, eu quero mais isso. Ou seja, tanta luta, tanto caminar, tanto buscar por todos os lados e nunca pude lograr o que agora. Então, me volque completamente entregar meu corpo em alma e espírito, realmente a obediencia a palavra de Deus e até agora a entrega total e absoluta e isso é o que eu tenho e sobre todo a sanidade, que não tenho, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, nem preço que pagar quando um perdido a saúde e voltar agora sim que encontrar é algo formidável. E aqui no Centro de Ayuda Universal nos han ensinado a confiar em Deus vivo e assim toda a nossa fé haia tribulações, haia enfermidades agora, Senhor Obispo, estamos firmes porque hemos restaurado todo o perdido, sobre todo a saúde, vivimos em paz, a família é muito amorosa, somos um testimonio fiel de o que faz Jesus em nossa vida quando somos firmes e estamos na fé. Os tormentos espirituais desapareceram. Terminaram, total. Você tinha tormentos e você também. Também, Senhor. A família está bem? Graças a Deus restaurada, com muito amor nos vemos, nos preocupamos uns aos outros e somos muito felizes, graças a Deus. Vamos a falar agora da saúde, porque você teve câncer, fez a operação e o câncer seguiu. Chegando ao universal, o que aconteceu? Eu luchando espiritualmente, obedecendo tudo o que nos diziam os pastores, eu obedecí, ia com o meu doctor, fazia meus tratamentos, mas sempre aparecia o mal. Então, eu decidí, usando a fé e confiança em Deus, fazendo o que os médicos me diziam, mas eu veia que passava o tempo e seguia a enfermedade. Então, chegou um momento que eu disse, não, Senhor, eu não aceito, eu creio em um Deus sanador, em um Deus que cura, e eu quero que esta palavra se cumpra em minha vida. Então, eu quero falar de Tu poder, eu quero falar da misericórdia que eu vim a encontrar a este lugar, mas se eu sigo com este mal, eu não vou poder falar. Então, passando o tempo, usando a fé, chegou a revisão aos médicos, e foi a notícia mais hermosa que eu recebido em toda minha vida. Que notícia? Que estou sana. ou seja, aquilo que era impossível para os homens, foi possível para Deus. Exatamente. O câncer desapareceu. Estou completamente sana. a vida sentimental, a família, a vida econômica, o que mudou? Eu tenho um matrimonio restaurado, bendecido, eu lute também por minha vida sentimental, porque tinha problemas naquele momento com meu avô. Então, eu pedi a Deus que também me bendice por essa parte. E assim foi, me casé, tenho 10 anos de matrimonio, é um homem que conhece a Deus e está no caminho, em sua presença. a família está bem? Todos bem, graças a Deus que no caminho da fé também. Há trabalho, há prosperidade? Sim, senhor. Não nos faz falta absolutamente nada. O que perdemos o estamos recuperando, claro, naturalmente, tudo é pouco a pouco. Ou seja, estamos falando de uma vida nova. Amém, assim é, senhor. Completamente restaurada e bendecida. Obrigada, senhor. Que Deus bendiga a vocês muito mais. A você também, a Deus. Amém.